Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestano. Vale a pena. O Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestano. E você jogou com o Diniz, né? Sim, sim. O professor Diniz... Diniz é um cara também que cobra bastante. Parece que é o JJ. O cara cobra muito. Diniz é um pouco, né? Um pouco, um pouco. Mas é um cara gente fina demais, cara. Um cara gente fina. Mas é um cara que, assim... É tipo o Jorge Azul. É um cara que... É aquele cara que cobra pro seu bem, né? Tem gente que... Tu vê que já é de câncer, mas... Tu vê que é um cara ali que cobra ali pro teu bem. É um cara, assim, do bem. É... E merece aí todo sucesso aí. Conquistar bastante título aí na carreira dele. Que é um cara muito gente burra. Com certeza. E como foi esse período ali que você joga com o Diniz no Fluminense? Alguma lembrança? Como é ali ele no dia a dia, né? Você falou. Um cara muito estudioso, né? Um cara muito inteligente. Queria que você falasse aí como que foi jogar com o Diniz ali no Fluminense. Você aprendeu muita coisa? Não, sim, cara. Foi uma forma que eu nunca tinha jogado, né? Tu vê a forma que o time dele joga. Foi uma forma que eu nunca tinha jogado. Não só eu, mas outros jogadores também. Mas tu vê como o time tem bastante posse de bola, tem bastante chance de gol. É... Um cara que existe bastante nos treinamentos, na pré-temporada. Pra poder tirar o máximo do jogador. E tudo que o time faz ali em campo, ali nos jogos, é o que é treinado, né? Eu lembro que a gente ficava quase uma hora só fazendo negócio de saída, posse de bola, posse de bola. E tu vê quando chega no jogo e dá resultado, né? É um cara super gente boa. É um cara que eu torço muito que dê certo, né? Porque no Brasil é negócio de título, essas coisas. E se Deus quiser, ele vai ganhar bastante título aí. Porque é uma forma muito bonita, assim, de você ver o jogo, como o jogo flui. Galera, faça o seguinte. Se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito. E você vai curtir. Vai ser um deboche.